Leia, ouça e assista. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Jornal de Olho no Social está aqui no setor Ponta Caiana para falar sobre um problema que vem acontecendo há vários dias, que é a falta de água. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Qual é o seu nome, meu querido? Camilo Lourenço. Seu Camilo, tem faltado água aqui no setor? Bom, aqui no rodado, no meio de semana até não é tanto, mas no final de semana falta muita água, né? No final de semana fica sem água. Agora no meio da semana vai cintiando, né? É um problema que vem acontecendo já há algum tempo? Já tem alguns dias que vem acontecendo isso? Todo ano quando entra o período da seca, né? Falta, não sei porquê, mas falta água, né? Igual quando está chovendo muito, não, né? Até que estabiliza, mas tanto chovendo, tanto seco, falta água, né? Final de semana, eu acho que o polvão está tudo em casa, né? Aí gasta mais. Setor Ponta Caiana tem faltado água há vários dias e os moradores aqui da região têm reclamado muito e estão nos cobrando aí uma resposta a respeito disso. O que tem acontecido? Pessoal aí do Cine Água, pessoal dos responsáveis pelo abastecimento de água aqui na região e o povo está cobrando essa resposta, né? E o Jornal de Olho Social está aqui entrevistando os moradores do setor Ponta Caiana para saber o que tem acontecido. Por que está faltando água no setor Ponta Caiana? Você quer fazer uma cobrança para o pessoal aí que está deixando faltar água na região? Nós precisávamos, né? Nós precisávamos, nós precisávamos, né? Porque nós não vivemos sem água, né? Todos nós precisamos da água, né? Se ficar sem água aqui, o setor não tem valor, né? Nós precisamos da água, né? Sem água não tem como fazer nada, né? Hoje sem água é vida, né? Como dizem. E o pessoal aí da Cine Água, o pessoal está cobrando, viu?